O que é o Infinite Warfare? Que grande parte dos vídeos que foram colocados no Youtube até hoje Onde toda a gente destilou um bocadinho de hate E a verdade é que através da beta foi possível experimentar o jogo E ver o que é que eles estavam a fazer E a verdade é que tal e qual como sempre Call of Duty continua a ser o mesmo Isto é bom e é mal Mas ao contrário daquilo que toda a gente foi criticar para o vídeo Que Call of Duty estava a ir numa direção que eles não gostavam Que era mais do mesmo Há coisas novas, há coisas antigas Se bem que no multijogador Em certa parte sim O multijogador continua a ser muito parecido a Call of Duty Daquilo que eu joguei Eu não joguei assim durante muitas horas Para começar eu não sou grande fã de FPS online Como sabem porque eu sou sempre trucidado Por todas as pessoas e mais algumas A única coisa, a única FPS que eu joguei assim online De Call of Duty em que eu ainda era mais ou menos competitivo E conseguia aguentar Foi o Call of Duty 4 Modern Warfare Que eu ainda acho um dos melhores E que por acaso vai ser incluído na versão especial Do Call of Duty Infinite Warfare A verdade aqui é que o jogo Ao contrário daquilo que apareceu Ou seja, aquelas guerras mais futuristas Coisas espaciais Não, o jogo é muito terra a terra Os cenários são muito humanos Muito terrestres E isso em si deixou-me um bocado triste Porque eu queria ver algo mais futurista Os mods também são praticamente os mesmos Pelo menos os que estavam disponíveis Os que são os clássicos Tirando um onde temos de andar com um drone De um lado para o outro E tentar protegê-lo da equipa adversária Marcando pontos Hoje temos Domination e por aí fora Eu gostei de jogar Mas eu também gosto da jogabilidade de Call of Duty Eu acho que o jogo continua a ser mais rápido do que devia Ou seja, está muito mais rápido do que era no passado Mas também estamos a falar de uma coisa futurista Com robôs e com armas XPTO e tudo mais Outra coisa que eu não gostei E que já não gostava nos anteriores E continua a aparecer aqui São aquelas armas com mil e uma cores Eu sei que o Counter Strike Tem trazido muito isso para Para a mesa Essa ideia de ter armas com mil e uma cores E decals esquisitos e tudo mais Eu não gosto de nada Nada mesmo E aqui, por exemplo, andar com uma arma cor-de-rosa Really? Opa, não é uma coisa que eu acho assim Muito espetacular Mas voltando então à questão De... De comparação entre Vamos imaginar Entre um Battlefield que foi para o passado E o Call of Duty que se arrastou mais para o futuro Depois de jogar a beta E de ter gostado de jogar a beta Eu acho que a beta vai ser Aquilo que os fãs de Call of Duty gostam E existem muitos fãs de Call of Duty Existem muita gente a jogar E eles vão querer jogar esta beta Se não jogaram Vão querer jogar o jogo final E de qualquer forma Eu acho que há aqui Aquele conteúdo que toda a gente está à espera É Call of Duty como nós o conhecemos Para o bem e para o mal Não há assim grandes inovações E mesmo assim Como fã de Call of Duty Mas da campanha Eu fiquei Foi mais curioso para jogar a campanha Porque eu jogo muito pouco do online É mais praticamente para as análises E mesmo assim Diverti-me Apesar de ter estado Sempre quase a levar a tareia O meu maior killing streak Foi Pai de 5 Que não é nada de especial E foi Eu posso dizer que foi Apanhá-los quase todos pelas costas E foi em domination E de resto Se calhar Existe alguma razão Para criticar a Activision Por não fazer nada Realmente diferente Mas eu também sou Aquela pessoa Que é o grande defensor Dos RPGs à moda antiga E fico chateado Quando mudam o Final Fantasy E por isso Porquê que eu ia Ficar chateado Para me darem o Call of Duty E afastarem-me Exatamente daquilo Que ele é Neste caso Eles aproximaram-se Cada vez mais Das guerras futuristas Eu acho que ainda Podia ser mais futurista Que isto Pelo menos no online Mas a campanha Parece que vai Encher umas medidas Nessa parte mais futurista Do que toca A exploração espacial E por aí fora Vamos ver É uma coisa Que o tempo dirá Mas sim Fico triste De certa forma Que as pessoas Critiquem Se experimentar primeiro Eu fiquei Neutro Depois de tudo aquilo Que se passou Estou com o vídeo E eu acho Que as pessoas Que criticaram Depois vão acabar Por jogar Vão continuar A falar mal E vão continuar A jogar É o que acontece Quase sempre Neste género De situações Em que as pessoas Tentam resistir ao máximo O Battlefield Também está com Ótimo aspeto É verdade O Calvo do Tecobot Tipo aspeto Só tem de jogar Aquilo que vocês gostarem Mas mapas mais abertos Ou mapas mais fechados Com coisas mais imediatas A acontecer Novamente Voltamos aos mapas abertos Com veículos E por aí a fora E snipadas A quilómetros de distância E aqui temos Combates Close quarters Na maior parte Dos casos Com saltinhos Pelas paredes Também Mas sem paz Sem paz Battlefield é que é mais Com paz Na franha Mas pronto A verdade é que As pessoas se criticaram muito De certa forma Tem uma razão Pela questão da repetição Mas o jogo Continua a ser bom E divertido E é isso que nós queremos No jogo Eu especialmente É isso que eu procuro No jogo Por isso eu gostei muito Desta beta E a beta Por acaso Na altura em que vocês estiverem A ver este vídeo Nas estados disponíveis A beta A disponível Foi aumentada Em mais algumas horas Mas de qualquer forma Muito provavelmente Vocês vão ver este vídeo Já antes Da perspectiva E de arranque Para o lançamento Do jogo Que depois vai sair Em novembro Mas de qualquer forma Se vocês não experimentaram A beta Fiquem então a saber Se são fãs de Call of Duty Vão gostar dela E pronto E esta foi a minha Antevisão Barra Queixa Sobre o Call of Duty Ou seja Entre o julgar Antes de experimentar Se vocês querem saber Abaixo de Call of Duty E outros jogos Assim como cinema Trading Card Game Anime E por aí fora Visitem-nos em ProximoNível.pt Não se esqueçam de partilhar este vídeo Deixar um like E também De subscrever o nosso canal Se ainda não fizeram E nós vemos No próximo nível Tchau pessoal Tchau pessoal Um bocado com isso Ou seja Com a simplicidade De utilizar este VR Em que a Sony Tenta puxar mais as cartas Porque o VR em si Neste caso Para bem Bera Analisar um MMO Não é mesmo nada fácil Porque estamos a falar Exatamente De um jogo Que é macio